Finalmente aí, finalmente o kick-off nos previews de Wilds of Eldraine, Terra Selvagem de Eldraine E eu tô aqui dia 15 de agosto, 3 horas da tarde, com o pessoal da Twitch aqui, ó Dá boa tarde ou boa noite, enfim, pra galera aí do YouTube, por favor, tá? Vocês, eu sei que vocês são educados e vão dar boa tarde pro pessoal lá Porque nós vamos ver agora, gravar uma série de vídeos Primeiro, mostrando sobre a coleção, o que vai vir, quais são as datas Como colecionar, o que vem aonde, pra vocês ficarem espertos, tá? Olha, galera ali, ó, pô, vocês são muito educados, obrigado Depois eu vou falar sobre as mecânicas novas da coleção E tem umas coisas maneiríssimas nessa coleção nova Vai ser o próximo vídeo, que provavelmente vai sair amanhã, tá? Se você tá vendo esse vídeo na terça-feira, deve sair na quarta E eu vou gravar também já logo, aproveitar pra gravar o primeiro view Os primeiros previews, tá? Porque tão muito interessantes, eles já soltaram aí O Will, a Rowan, já soltaram as bruxas, já soltaram as cartas incomuns lendárias Que vão servir como base de arquétipos do limitado Então tem muita coisa pra falar dessa coleção Eu tô muito animado, se você não quiser perder nenhuma novidade de Terras Selvagens De Eldraine já se inscreve aí nesse canal Estamos quase batendo 18 mil inscritos, cara, quase Falta tipo menos de 100 pessoas Falta 80 pessoas Ai, Thiago, mas eu já sou inscrito Então convida alguém pra se inscrever no nosso canal Manda pra um amigo, uma amiga, pra alguma pessoa Porque o Wilds of Eldraine está chegando dia 8 de setembro 8 de setembro E a gente vai ter o pré-release, tá? Do dia 1 ao dia 3 Eu jogarei o pré-release lá na Epic Game Parceira aqui do canal Deve ter, a gente vai ter como de costume nos últimos, né? O viradão de sexta pra sábado Aquele pré-release ali De seis rodadas Valendo uma box pro campeão É um pré-release competitivo Mas é muito divertido E no domingo estarei lá pra um pré-release mais casual Quatro rodadinhas, beleza? Se você quiser participar Fica ligado Porque as inscrições do pré-release da Epic Acabam extremamente rápidas Se você é de São Paulo Ou vai estar em São Paulo Fique esperto Obviamente quem é apoiador do canal Fica sabendo com antecedência O dia e a hora certinha Que vão abrir pra galera se preparar, né? Vantagem de quem apoia o Diário Planinalta No apoia.se Barra Diário Planinalta Aqui ele vem falando aqui no artigo Sobre legalidade da coleção, né? Enfim A maioria das cartas Todas as cartas de Eldraine Vão valer no MTG Arena Vai ter essa coleção pro MTG Arena Que eu sei que vai ter gente que vai perguntar Só que as cartas dos encantamentos Que vão vir extra Que eu vou falar lá pra baixo Vai ter algumas cartas Que já vão entrar banidas no histórico Mas eu acredito que a maioria de vocês Assim como eu Está um pouco se deixando pra histórico, né? Quem aí joga Arena De repente deve jogar Brawl Deve jogar o Explorer Talvez um standardzinho Histórico e algo que minha gente finge que não existe É isso Desculpa se você gosta Mas enfim A gente já tá tendo as histórias, tá? Ai, Thiago Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Gente Ó Estamos aí já com seis histórias Se eu não me engano Seis capítulos da história já Em inglês O canal invocando Tá fazendo a tradução desses vídeos E tá ficando muito bom E muito em breve O Rafa Do formato For Fun Vai soltar os vídeos dele Sobre a história também Então se vocês gostam de Lore Acompanha esses dois canais Se tiverem outro canal pra indicar Português, né? Deixa nos comentários E aí vamos ter aqui, ó Dia primeiro vai ser o pré-release Dia cinco o lançamento na Arena E dia oito de setembro O lançamento nas lojas Assim como todos os últimos, né? É, é, coleções de Magic, né? Essa coleção tá vindo com o Draft Booster Que é aquela de 15 cartas Que se você só quer colecionar Não vale a pena comprar Esse Draft Booster É realmente pra quem quer jogar o formato Draft Tem os sete Boosters Que esse é pra quem gosta de colecionar De abrir arte, etc e tal Abrir umas cartas diferentes A gente vai ter É, Encanting Tales Vai ter pelo menos um em cada pack Anime Encanting Tales Em alguns packs E Full Art Showcase Land Em alguns packs Ah, Thiago Eu quero o Extended Art E o Confetti Foil Isso aí só no Collector Booster São aqueles Boosters que custam mais caros, né? A box de Collector Booster só vem 12 São Boosters que custam normalmente mais de 100 reais E aí, rapaziada Vocês vão ter que dar alguma sorte aí Pra abrir essas cartas Mas normalmente são Boosters que se pagam Que valem muito a pena Se você tiver dinheiro Enfim, vale a pena Vamos ter aqui as Storybook Basic Lens, né? Elas não vêm Ah, cadê? Aqui, ó Elas vêm ou não vêm? Aqui, quer dizer Creator, Water, Drain, Lightbox, Designs are Beautiful Beautiful Can be found in non-foying tradicional Draft Boosters And Set Boosters And Collector Boosters Estou falando até em inglês Oh, my God Patrocina aí o curso do inglês Lendo rápido aqui, então Dá pra perceber que Essas cartas aqui Elas podem vir no Draft Collector e Set Então pode vir nos 3 tipos de Boosters Normalmente no Collector Booster Que são mais comuns Delas virem É mais fácil de vir Principalmente porque Sempre vem foil, tá? E aí nós vamos ter O tratamento especial de Eldraine A gente já teve esse tratamento Na primeira Eldraine Estão retornando agora, né? Se tornou uma marca da Wizards Trazer tratamentos especiais Pra cada tema Temática, coleção E a coleção de Eldraine Tem essa temática de fadas Conto de fadas Então é É um tratamento muito bonito Aqui já tem 2 previews aqui O Cruel Summoner Phase E o Kellan Que eu gostei muito, né? Ele tem aventura Se eu não me engano Ele, nessa coleção A gente já tem 2 comandantes Aí 2 possíveis comandantes É... Pro Commander Com aventura, tá? Kellan é um deles A gente vai falar sobre os previews Mais pra frente Em outros vídeos Já se inscreve aí Pra não perder, beleza? Encanto e Tales A gente já tem um vídeo Aqui no canal No canal Especulando essas Encanto e Tales Elas basicamente são 63, 64, 65 Ô chat, me ajuda aí Cadê o farizinho? Se tem farizinho Tem like São quantas Encanto e Tales Mesmo, gente? Eu esqueci Mas são 60 e poucas Encanto e Tales Que vão vir aí Como um slot extra Em todos os boosters Trazendo diversos encantamentos Do mundo Do Magic Desde encantamentos assim Comunzinhos, né? Bobinhos, né? São... Beleza Beleza Gabriel aí Falou que é 64 E o farizinho Mandou um 63 Demorou Tamo aí Na média tamo bem Tamo próximo Curiosidade, por exemplo, né? É um encantamento Que não é muito valioso Mas é um encantamento legal E Smolden Tite Por exemplo Que é um encantamento Muito valioso Mas apesar de ter bastante reprint Vale muito Custa muito E tem o Greater Romance Que é um encantamento valioso Que tem pouquíssimo reprint Então assim Tá bem bacana Risk Stud Necropotence Já falei disso Em um vídeo aqui no canal Então se você quiser saber Mais sobre isso aqui Dá uma olhada nesse vídeo Que eu falei tudo sobre isso E tem um outro vídeo Especulando quais outros encantamentos Podem chegar, tá? Enquanto a gente tá na temporada Aí de previews Dessa coleção Sempre vale a pena Dar uma olhada Nesses vídeos de especulação Que tão bem legais Além disso Ah, tá aqui ó Família 63 Que isso, hein? Firezinho Like aí pro firezinho Mandou bem Ó, além disso Temos a versão de anime, tá? Essas anime borders aqui Elas só vão vir Se eu não me engano Acho que no collector booster Não é isso? Ah não Draft set booster Cada um É... Tem um Slot dedicado, né? Em 2.8% dos boosters Ele pode vir anime borderless Pô, bacana Bacana In Japanese language The anime will be in Japanese In other boosters Eles vão ser em inglês Isso aqui, cara É uma coisa que a gente tava até Conjecturando aqui Numa live anterior É... Isso aqui provavelmente É mais uma das ações de marketing Da Wizards Pra penetrar No mercado japonês, né? Que é o mercado Enfim Que a Wizards Ela perde pra Pokémon Yu-Gi-Oh! E até pra outros card games E que é um mercado Que ela tem muito interesse Em ganhar mais Mais parcela Desse mercado, né? Então isso aqui Provavelmente é uma Desses tipos de ações E querendo ou não Tem vários outros lugares No mundo Que a galera curte também Aqui no Brasil Por exemplo Temos muitos fãs de anime Que acham bem legais Eu particularmente gosto De muitas Das artes Outras nem tanto Não me atraem tanto Mas algumas eu acho Bem legal, tá? E aí a gente tem isso aqui Ó, ó, ó Eita! Um exemplo aqui, ó Que beleza O pessoal até brincou, né? NFT foil Famosos otakus e otomes Eu não sei o que é otome não, mano Eu não sei o que é otaku Otome eu não sei o que é não Então, ó Exemplo aqui de uma carta Desse anime foil, ó Coisa linda, tá? Já estão falando De ver de casa Pra quando estiver Colecendo Final Fantasy É, exatamente E aí vemos A Borderless Cards Essas aqui sim A gente viu lá em cima Que só vem Collector Boost, né? Tem a Shock aqui Que a gente já falou disso No outro vídeo Se você perdeu Volta lá e vê Se não Espera um pouquinho Para o próximo vídeo Que a gente vai fazer De análise da coleção Primeiros previews, beleza? E a gente vai ter o New to Magic Jump Start And Commander Cards Beleza? Art Cards Aí vamos ver os produtos, né? Esses produtos maravilhosos Com a ilustração da Magali Vleneve Draft Booster Box Aí vem aqui o Set Booster Box Aqui eles sempre falam O que vem em cada booster Então se você tem dúvida, cara Você pode vir Dar uma olhadinha no site da Wizards Que vem bem explicadinho aí O que vem em cada box, tá? O que eu compro, Thiago? Draft? Set? Collector? Primeiro Quanto dinheiro você tá disposto a gastar? Quanto dinheiro você tá disposto a perder? E aí depois de saber Quanto dinheiro você tem pra perder Aí você pode decidir Qual deles você compra Obviamente que o Collector Boost Tem umas cartas mais legais Mas também é bem carinho O pessoal tá falando que Já tá aí por volta dos R$1.500 Uma caixa dessa, né? Enfim Estamos aqui Estamos aqui Ah, o bundlezinho De Wards of Eldraine Também vai vir, né? É um produto que eu particularmente gosto bastante O bundle, né? Vem com 8 Set Boosters 40 terrenos básicos Vem uma carta promo Vem 20 terrenos básicos Foil e 20 normal Vem o dadinho de contador de vida maior Enfim Vem a caixinha pra guardar Eu gosto bastante Vamos ter aqui O pré-release pack Legal E aí a promo card Novamente vindo Nesse pacotinho separado Beleza? E por último aqui Os decks de Commander Tiago Já tem aí As cartas As listas Ainda não Assim que saírem as listas de Commander Nós teremos aqui no canal Análise de cada lista Carta a carta E aí vocês Pra não perderem isso Só se inscreverem no canal E ativarem o sininho, tá? Aqui a gente já tem o primeiro comandante Que a gente pode ver rapidinho Analisar, né? O Tag Will A primeira é um deck de fadas, né? Azul e preto de fadas Vai ser um custo 3, 2, 3 Com voar e toque mortífero Outras fadas Você controla Dá mais um, mais um E toda vez que uma fada Que você controla morre Você compra uma carta E ganha um de vida Essa carta é muito boa Muito boa É uma carta que entra em campo cedo Né? Tem evasão É um Lorde, né? É um Lorde Dá mais um, mais um E ainda tem o card de vantagem Cara, essa carta é muito boa Muito boa, tá? Muito boa Gostei muito Acho que pra trocar essa carta De comandante, né? Esse deck de comandante Tem que ser algo realmente Bem melhor E a ilustração tá maravilhosa, né? Tá um luxo Uma maravilha E aí, o outro é virtude e valor Verde e branco, né? Vai trabalhar ali com a Elivere of the Wild Court Custo 4, 4, 4 Toda vez que ela Entra em campo de batalha Ou ataca Você cria uma Uma Um roly Isso aqui a gente vai falar No próximo vídeo De De mecânicas, tá? Virtuos Roly Token Anexado A outra criatura Que você controla É... Se você controla Outro Outra roly nela Você coloca essa No cemitério Não, coloca aquela No cemitério E aí a criatura encantada Tem mais um Mais um pra cada Encantamento Que você controla Toda vez que uma criatura encantada Que você controla Causando de combate A jogador Você compra uma carta Eu particularmente Não gostei muito, né? Ela vem com a temática De encantamentos Mas com essa mecânica nova De role Token É... Mas não é nada Que a gente ainda Não tenha visto, né? Nada ainda que Enfim Não tenha sido, né? Que a gente tenha Muitas outras alternativas Pra se jogar E é isso, gente Esse é o vídeo de hoje Mostrando um pouquinho Dessa próxima coleção Eu estou muito animado Já estão me perguntando aí Tiago, o que você tá achando A coleção? Gente, eu não gosto De avaliar uma coleção No primeiro dia de previews Né? Uma coleção inteira Então pode ser Que vai acabar Os previsos Eu vou falar É, gente Essa coleção não é tão boa Quanto parecia É, galera Eu achei essa coleção Meio flopada Acho muito difícil Isso acontecer com o Eldraine Porque eu particularmente Estou gostando Muito dessa coleção E queria saber O que vocês estão achando Também, tá? Eu vou conversar Com a galera agora Aqui da Twitch Pra saber o que Que eles estão achando E quero saber De vocês aí Do YouTube O que vocês estão achando Não deixem de comentar Nesse vídeo Não esqueçam De deixar aquele likezinho Porque me ajuda muito E obviamente aí Compartilhar o vídeo Com a galera Se inscrever no canal Porque tem muito conteúdo Do Eldraine Vindo pela frente Espero que vocês curtam muito Tudo que vai vir por aí Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Beijo no coração de vocês E até a próxima Valeu!